Bom, como vocês podem ver, a gente está em um ambiente diferente hoje, a gente está aqui na cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, para mostrar para vocês mais um ativo que pertence à carteira do KNR11. A gente está em um edifício corporativo chamado Boulevard Corporate Tower e a ideia aqui é passar um pouco os principais detalhes que existem dentro desse ativo e porque ele está na nossa carteira. Ale, vamos dar continuidade a mostrar todos os ativos que pertence à carteira do KNR11, mas para entrar nesse ativo específico, eu queria fazer um pouco diferente. Vamos falar primeiro sobre o mercado de BH. O que a gente pode falar sobre o mercado corporativo daqui? Luiz, Belo Horizonte é hoje o terceiro maior mercado de escritórios do país, logo depois de São Paulo e Rio de Janeiro e tem como característica principal uma falta de produtos de qualidade, como a gente tem aqui hoje no Boulevard Corporate Tower, que é hoje um dos melhores prédios da cidade, quando a gente considera tanto a parte de eficiência do prédio, qualidade, certificação, como também aí de localização em cima do Shopping Boulevard, que é hoje um dos principais prédios, um dos principais shoppings aí da cidade. Legal, Ale. Então a gente trouxe aqui que o mercado aqui de Belo Horizonte, você tem menos oferta, então você tem menos produto de qualidade, a gente está talvez em um dos melhores ativos, tem mais qualidade. Conta para a gente o que faz a gente julgar que esse ativo realmente tem toda essa qualidade. O Boulevard Corporate Tower hoje, ele representa aproximadamente 6% do portfólio do fundo e é um prédio que possui uma área alocável próxima aí de 20 mil metros quadrados, com andares flexíveis que podem ser divididos entre 300 a 1.200 metros quadrados por andar. Quais são as características que a gente sempre gosta de destacar aqui no Boulevard Corporate Tower? Acho que a primeira delas eu já mencionei, que é a qualidade construtiva, a eficiência do prédio muito superior à média da cidade de Belo Horizonte, mas mais do que isso, é um prédio que hoje possui certificação LEED Gold, que é um grande diferencial para as empresas nacionais e multinacionais que buscam aí espaços que têm essa pegada mais ESG, digamos assim. Não é à toa que hoje o prédio é ocupado por grandes empresas aí nacionais e multinacionais dos mais diferentes segmentos, mas grande parte delas relacionadas ao segmento aí de tecnologia. Outros diferenciais que a gente poderia trazer, por exemplo, esse prédio conta com L ponto e além disso, um ponto que você já trouxe aqui, é que na parte de baixo do prédio você tem um shopping, que é um shopping que permite que todos os locatários que estão aqui utilizem tanto os serviços quanto as lojas de varejo que existem ali para resolver o seu dia a dia, por exemplo, ir até o banco, comer alguma coisa, num dia de chuva você não precisa tomar chuva porque você já tem uma entrada direta ali para o shopping, então essas são vantagens importantes. Exato, Luiz. Hoje o fato de a gente estar em cima de um shopping de qualidade com uma ampla gama de diferentes tipos de lojas é hoje um grande diferencial quando a gente discute aí potenciais, novas locações para o edifício. Importante ressaltar também que além do shopping, do fato de a gente estar em cima do shopping, a gente também está de frente aqui a uma estação de trem e de frente para a Avenida dos Andradas, que é hoje uma das principais avenidas da cidade que permite o acesso aos principais bairros que compõem a cidade de Belo Horizonte. Ale, um último ponto importante para a gente trazer aqui é que recentemente esse edifício se tornou um hub de tecnologia na cidade de Belo Horizonte. Então diversas empresas que têm apresentado um crescimento bastante grande como o Google ou o WeWork são atuais inquilinos daqui e para a gente mostrar um pouco dos motivos dessas empresas quererem estar aqui hoje, a gente vai mostrar para vocês como estão os escritórios, como estão as lajes e também a reforma que a gente fez na recepção. Bom, estamos agora aqui na recepção para mostrar justamente as melhorias que a KNEA trouxe para esse espaço. Ale, conta para a gente quais foram elas. Luiz, dentro da estratégia da gestão do KNEA Renda de sempre manter os ativos atualizados e modernos em relação aos produtos concorrentes, aqui no Boulevard a gente fez uma reforma muito importante na recepção que compreendeu não somente a parte estética, que deu uma nova cara para a recepção, tornando ela mais confortável, mais agradável para os inquilinos, como também fizeram uma série de investimentos na parte técnica da recepção de infraestrutura. O que são esses investimentos que a gente fez? Acho que o principal deles é a parte de ar-condicionado e de controle de acesso, como também uma parte de identificação dos inquilinos quando chegam ao prédio, que agora contam com um sistema aqui super moderno, que agiliza a chegada na recepção, bem como o acesso do visitante ou até mesmo do próprio inquilino que esqueceu o crachá aos andares que compõem aqui o Edifício Boulevard Copa e Itália. Bem-vindos.